Fala pessoal do Compras Paraguai, tudo certo? Tamo de volta aqui do Paraguai. Tá vendo o dia que a gente tá? Aqui na Visão VIP Informática do Shopping Lailai, no quarto piso, beleza? Você sabe, né? A Visão VIP é a parceira de longa data do Paraguai e a gente vai começar o nosso vídeo mostrando alguns produtos que você pode encontrar aqui na Visão VIP Informática. Se liga, galera! Aqui é possível comprar computador, notebook, muito artigo massa e ter também as novidades do mercado. Roda a vinheta! Vamos trazer muita coisa legal pra você nesse vídeo. Vamos lá! Então, galera, você que segue a gente nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, tá aparecendo aqui na tela. Ainda não segue a gente? Pô, por que não? Dá essa moral pra gente, hein? Cada vez mais gente tá seguindo, a gente traz dicas todos os dias aqui do Paraguai com muita informação pra você. Se liga, hein? Você sabia que aqui na Visão VIP Informática tem a maior garantia dos produtos do Paraguai? Sim! Tava conversando com a galera aqui, um computador, um notebook, enfim, chega a ter seis meses de garantia com a nota fiscal. Massa, né? Você faz a viagem da sua casa, chegou aqui na Visão VIP, faz a compra, deu algum tipo de problema, seis meses você tem de garantia. Aqui na Visão também, a galera tava passando, tá? Você pode ver no Compras Paraguai, a partir de duzentos e trinta dólares, tá? Faz a conta, a conversão aí, né? Conforme tá o dólar no dia de hoje, enfim, pouco acima dos quatro reais, duzentos e trinta dólares você pode comprar um computador de entrada. E aí tem o computador gamer, que nem esse aqui, ó, que a galera da Visão separou pra gente, tá? Esse é o notebook gamer da Dell, beleza, galera? O modelo aí, o Alienware, é um dos mais tops que tem no mercado. E aí, ó, tá vendo o Compras Paraguai aberto? A galera sempre dá moral, Visão VIP Informática, loja parceira do Paraguai. Que tal você, agora em 2020, se dar um presente desse, galera? Tem notebook gamer de várias marcas, preços diferentes, como você quiser. São várias opções pra você comprar o seu notebook aqui no Paraguai, Visão VIP. Vamos mostrar alguns produtos, tem lançamento também em celular da Xiaomi, aqui na Visão vende uma gama muito grande de produtos. Vamos continuar aqui no vídeo, mostrando pra vocês algumas opções, beleza? Então, galera, falando em novidade aqui na Visão VIP, dá uma olhada o que a galera separou pra gente, hein? Você sabia que a Visão VIP vende todo tipo de videogame? Sim, olha aqui, ó, a gente tem um Xbox One S, tá, pra você, e também um PS4, o Play 4, tá, inclusive com o controle, tá? São os consoles, vou mostrar pra você com o controle. Aqui na Visão VIP, se você vier, por exemplo, comprar um artigo de informática, é possível também comprar, tem Nintendo Switch, tem vários tipos de games aqui na Visão VIP informática. Sem falar das novidades da Xiaomi, ou Xiaomi, ou Xiaomi, depende como você fala. Olha aqui, galera, tem celular, por exemplo, esse aqui, ó, o Redmi Note 8 Pro, dá uma olhada aqui, lindo. Também tem esse aqui, ó, o Mi 9T, e esse aqui, ó, o Mi 9 Lite. O Xiaomi tá muito procurado no nosso site, né? Quer saber de smartwatch também? Tem a Mi Band 4, galera. Olha aqui, ó, tá? Todos os preços dos produtos que a gente tá falando pra você, você encontra no nosso site, no Compras Paraguai. O link tá na descrição desse vídeo. Então, uma opção, vem pro Paraguai, tá? Quer comprar um artigo de informática top, aqui no Paraguai com garantia, e de repente tá procurando um videogame, tá procurando um celular, tá procurando um smartwatch, tem Amazfit, tem muita coisa legal, aqui na Visão VIP informática, quarto piso no Shopping Lailai, beleza? Então, galera do Compras Paraguai, qual você prefere? Comenta aí, tá? Olha aqui, ó, Xbox One S ou o PS4. Qual você prefere? Aqui direto da Visão VIP informática, beleza? Esse foi mais um vídeo, não esquece, dá o seu like direto aqui do Paraguai, muita informação, muita coisa legal pra você. Um grande abraço da equipe do Compras Paraguai e até a próxima!